Os poetas sempre falam o quanto a solidão é dolorosa. Tom Jobim disse até que era impossível ser feliz sozinho. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E o que não falta é solidão por aí. E reclamação sobre comportamentos que contribuem para isso. Por exemplo, tem muitas mulheres reclamando dos homens. Às vezes a mulher está precisando de um carinho, está precisando de sair com ele, ter uma companhia. E é o que falta hoje, muito em dia, o companheirismo. A maioria dos homens, eles não têm, eles não são fiores mulheres. Tem muitos que quer mandar demais na vida da gente, né? Aí não dá certo. Aí não dá certo, né? Eles também têm reclamações sobre as mulheres. Hoje o que atrapalha mais é o tal do ficar. Porque muitos só querem ficar e não querem compromisso. Tem muita pessoa orgulhosa, principalmente mulheres. Às vezes não quer dar o braço a torcer numa briga, num relacionamento. Tipo, está no errado, mas quer estar certo naquele momento de dificuldades. Eu acho que o moleque que trai o homem não é uma mulher verdadeira. Se for muito encrenqueira, né? Se for muito encrenqueira? Eu acho que sim. O homem corre logo. Se tiver um temperamento igual, dá uma carreirinha. Tanto conflito tem feito com que muitos relacionamentos cheguem ao fim ou nem cheguem a se firmar. Mas será que esse é um comportamento do mundo atual? Ou sempre foi assim? A cada dia que passa estão mais centradas em si mesmos, nos seus problemas, nas suas dores. Isso reforça nada mais, nada menos do que a inabilidade ou incapacidade emocional em lidar comigo mesma e também com o outro. É difícil lidar com o divergente. A divergência social, política, econômica, religiosa. Às vezes até diverge de hábitos do cotidiano. O que dirá um hábito tão complexo, não é verdade? Então, diante disso, eu prefiro me resguardar de todo esse sofrimento, evitando estabelecer uma relação amorosa que me leve ao conflito e ao sofrimento. E pra você que acha que está tarde pra encontrar o amor, tá aí seu José Felipe e dona Francisca, que estão descobrindo um novo amor aos 72 anos de idade. Estão noivos, com data marcada pra casar no fim do mês. É respeitar um ao outro, né? E tem que ter amor. Se não tiver, não existe união. De jeito nenhum. Muita paz, muito amor, muita harmonia. E ele é muito atencioso. Aí conquistou seu coração. Conquistou do coração. E tem um segredo nessa história. Eles nunca deixaram de acreditar no amor. E juram que é pra sempre. E nós somos compatíveis um com o outro. O que ela concorda, eu concordo. O que eu concordo, ela concorda. E nós vivemos assim. Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Até o fim da vida, se Deus quiser. Não vai ter mais separação de nada. Vamos viver agora até quando Jesus permitir. É impossível ser feliz sozinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.